Camilon Pierres, 19 de agosto de 2020, Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, edição Brasil. Camilon Pierres, 19 de agosto de 2020, Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, edição Brasil. Camilon Pierres, 19 de agosto de 2020, Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, edição Brasil. Camilon Pierres, 19 de agosto de 2020, Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, edição Brasil. Camilon Pierres, 20 de agosto de 2020, Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, edição Brasil. E é tão grande, l'anel d'abri E é tão fragile, l'anel d'abri E é tão grande, l'anel d'abri